E aí pessoal, tranquilo, tudo beleza? Fala Pedricone Esse vídeo foi feito nas pressas Foi uma partida meio confusa Porque após eu gravar eu descobri que a minha placa de captura Não faz a captura da minha voz E eu fiquei muito chateado com isso Porque foi engraçado o momento que aconteceu ali Então pra vocês não perderem o que foi a piada Eu vou colocar nas partes que era pra ter saído a minha voz Uma legenda Não saiu a minha voz que eu fiquei decepcionado mesmo Porque foi muito legal o que aconteceu Por mais que não tenha sido uma gameplay fodona Assim, Can't Strike Qualquer coisa do tipo Mas é aí, primeiro vídeo Mas pra testar também a placa Descobrir as limitações dela Era isso pessoal Espero que gostem Favorites, se inscrevam-se aí Que eu vou tentar fazer vídeos melhores Vou resolver esse problema do áudio Que realmente é ruim Não saiu a minha voz Uma voz bonita Mas Mas era isso aí pessoal Curtam o vídeo aí Participarem aí pelo pessoal Quem tiver canal aí também Me ajude Eu ajudo vocês Sei lá Me ajudem aí Valeu Abraço Já jogou o Battlefield 4? Qual que é teu nick? Ai, me escute Eu acho que você é do meu time É Lime, me escute É Lime, me escute Teu nome é Lime, me escute Fala com os caras do time Mas como que eu falo só com os caras do time? Câmbio 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 É mentira Não ia falar isso Câmbio Ah, eu sei lá Falar aqui Fala câmbio É porque tipo Eu nunca usei o headset Tá ligado? Tá tirando onda, né? Cara, tá tirando onda também a cara Eu vou morrer, eu vou morrer Agora, tá aí? Tá me ouvindo? Eu tô falando pro meu time só agora Não, é que tipo Eu não sabia Tá ligado Ai, caralho Ai, caralho Já vou Adiciona aí depois Que jogo mais você joga? Joga GTA V? Oh, eu não consigo ativar GTA V Eu não consigo colocar ele online Ah 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 Tô em segundo lugar Não, tô em terceiro lugar E eu quase nunca jogo esse jogo online Que time lançou? Não, moral Eu tô no teu time Tá, você só fala com o que tá caçado É Qual, qual? A qual que é o seu nick? Entendeu? Uma pergunta assim Né Troca teu nick Quem que é esse lime scooch? Ele Eu vou comprar o inimigo a caminho Eu ia comprar o Perifield 4 Nossa, é o campo Falou Vou sair aqui Tá, peraí Já vou O que é o teu nick? O teu nick é do JPU também Ai, fala aí teu nick O que é o teu nick é do JPU também? É o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também O que é o teu nick é do JPU também Obrigado.